Ilegalidade de provas obtidas por busca pessoal motivada por mera atitude suspeita é reafirmada pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros do colegiado restabeleceram decisão de primeira instância que havia determinado o trancamento de uma ação penal após reconhecerem no caso a nulidade de provas obtidas por meio de busca pessoal e residencial ilegítimas. A sexta turma entendeu que não houve comprovação de fundadas razões para abordagem policial de um acusado em via pública. De acordo com o processo, durante um patrulhamento de rotina, uma equipe policial abordou um motorista que conduzia o veículo com uma suposta atitude suspeita. Os policiais checaram o sistema de informações e foi verificado que o homem teria antecedentes criminais. Eles realizaram então uma busca pessoal e após apreenderem entorpecentes no carro, o motorista teria revelado a existência de mais drogas na sua casa. A equipe policial foi até a residência e encontrou entorpecentes e dinheiro. O Tribunal de Justiça de Goiás reformou a sentença de primeira instância, que havia anulado a prova produzida por falta de razões fundadas para abordagem policial, e entendeu que os procedimentos foram justificados diante da suspeita de atividade criminosa. Mas o relator do caso no STJ, o desembargador convocado, Jesuíno Rissato, afirmou que o fato de haver sido constatado durante a abordagem que o acusado tinha antecedentes criminais não autoriza o ingresso no domicílio. O desembargador, que teve o voto seguido por toda a sexta turma, pontuou que a descoberta casual de drogas após a entrada da polícia na residência também não justifica a medida, o que invalidou a prova. Os ministros também destacaram que, sem investigações prévias que confirmem a suspeita, não estão presentes as fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado judicial.